Leilão da Ferrovia Norte e Sul, marcado para amanhã, deve atrair investimentos de 2 bilhões e 800 milhões de reais. O trecho a ser concedido tem mais de 1.500 quilômetros. No Senado, o ministro Sérgio Moro defende projeto de lei anticrime para combater corrupção, crime violento e o crime organizado. E reafirma que o governo está aberto ao diálogo. Também no Congresso, o ministro da Economia fala a senadores sobre a reforma da Previdência e a importância do projeto para as futuras gerações. E veja também, BNDES tem lucro de mais de 6 bilhões e meio de reais no ano passado. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O Repórter NBR começa agora. Olá, boa noite para você. Acompanhe com a gente, a partir de agora, as notícias do governo federal desta quarta-feira, 27 de março. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em São Paulo para conhecer mais detalhes das pesquisas brasileiras sobre o grafeno. Quem explica para a gente é o repórter Ricardo Ferraz. O presidente Jair Bolsonaro esteve em São Paulo para conhecer o Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno, localizado na Universidade Mackenzie. O grafeno é um material feito a partir do grafite 200 vezes mais resistente que o aço, impermeável e flexível. O uso desse material promete revolucionar a indústria de diversos segmentos e o governo federal quer incentivar a pesquisa, a produção e o uso do grafeno no Brasil. Durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância dos incentivos para manter os pesquisadores no país. Há poucos anos, uma menina, formada pelo Instituto de Militar de Engenharia, conseguiu botar na prancheta uma tela de grafeno. E essa tela desanalisa a água do mar. As informações que eu tenho, pode não ser verdadeiras, onde está essa jovem, essa menina, formada pelo IME, estaria na Inglaterra, por falta de campo no Brasil. E nós devemos fazer de tudo para que esses cérebros fiquem aqui e tenham meios para desenvolver as suas pesquisas, que comecem a retirar da prancheta esses eventos e essas descobertas para o bem do nosso povo e para o bem do mundo. Essa é a intenção, então, de eu estar aqui. O Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno da Universidade Mackenzie foi o primeiro da América Latina criado para trabalhar com esse material. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, as pesquisas com o grafeno devem colocar o Brasil em posição de destaque no cenário científico mundial. Para isso, o presidente ressaltou a importância de parcerias entre o setor privado e os governos federal, estadual e municipal. O governo federal, logicamente, por intermédio do Marcos Pons, que é muito mais inteligente do que eu, está de braços abertos para que nós possamos colaborar com os senhores para que essa pesquisa aqui seja catapultada, lá para cima, para nós realmente termos aqui a vanguarda do grafeno no mundo, para que nós possamos ser reconhecidos e aproveitando o trabalho da Mackenzie, obviamente, até agora. O que nós queremos é colaborar com os senhores. O governo está de braços abertos para o que os senhores precisarem, para o que for possível da nossa parte, por parte do governo do Estado também, por parte da Prefeitura daqui de São Paulo também, para nós colocarmos o Brasil, São Paulo, Estado, São Paulo, capital, na rota realmente do grafeno. Olha, e agora há pouco, ainda em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro participou de um evento beneficente. O repórter Ricardo Ferraz acompanhou e traz para a gente agora os detalhes, direto de São Paulo. Olá, Ricardo, boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a você que acompanha a programação da NBR. Esse encontro aconteceu na casa de um empresário da construção civil, no bairro do Morumbi, na zona sul da capital paulista. O presidente Jair Bolsonaro esteve com cerca de 100 empresários aqui da capital e também com o governador do Estado de São Paulo, João Dória Júnior. Eles participaram desse evento que teve por objetivo arrecadar fundos para a Unibis, que é uma entidade beneficente ligada à comunidade israelita. Jair Bolsonaro comentou em uma breve entrevista coletiva, que foi dada logo depois do evento, a respeito do compromisso do governo federal com a aprovação da reforma da nova Previdência. Vamos ouvi-lo. O Brasil não vai entrar numa crise seríssima, talvez, em 2021, 2022, se a gente não aprovar isso daí, a gente não tem capacidade de pagar mais. E é a responsabilidade de todos, não é minha apenas, do presidente da Câmara e do Senado, é de todos nós, todos nós que temos consciência, aprovar essa e outras reformas também que temos que fazer na questão tributária. O presidente comentou ainda a respeito dos 100 dias de governo e destacou as conquistas que foram obtidas no cenário internacional depois das missões internacionais e viagens aos Estados Unidos e ao Chile. E destacou também a próxima viagem ao Israel, que deve acontecer no próximo fim de semana. Nós estamos muito preocupados com ciência e tecnologia. É uma segunda viagem no corrente ano do ministro Marcos Ponte comigo para Israel, para aprofundarmos nessa área. Eu quero fazer algo parecido, já está bastante adiantado, que foi feito nos anos 70, onde lá atrás se mandavam jovens para fora para aprender agronomia. Nós queremos mandar nossos jovens para Israel para ver como é agricultura, lá no deserto, né? E lá a prestação polígica médica é menor do que o CMA do nosso nordestino. Queremos mais que trazer a tecnologia, trazer o povo de lá para cá. Outro compromisso do presidente Jair Bolsonaro aqui na capital paulista foi uma consulta médica no Hospital Albert Einstein com a mesma equipe responsável pela operação no intestino a qual ele se submeteu. Jair Bolsonaro disse que o seu quadro de saúde é bastante bom e que os médicos o liberaram, inclusive, para comer um churrasquinho. O presidente já deixou São Paulo e, nesse momento, se dirige à Brasília. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas informações ao vivo, direto de São Paulo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esteve hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Na apresentação aos parlamentares, ele defendeu o projeto de lei anticrime para combater a corrupção, os crimes violentos e o crime organizado. Moro reafirmou que o governo está aberto ao diálogo para mudanças consideradas fundamentais com foco no bem-estar da população e segurança no país. Na apresentação aos senadores, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, destacou que as mortes no país estão relacionadas ao crime organizado e que a corrupção retira a capacidade do Estado de combater esse tipo de violência. Ele explicou ainda que o projeto de lei anticrime traz ações eficazes para combater a atuação desses criminosos. O foco do projeto é exatamente esse. Endurecimento em relação à criminalidade mais grave, novos instrumentos para investigação eficaz, seja na área de dados, seja na área de métodos, e, por outro lado, o enfrentamento de pontos de estrangulamento da legislação processual penal. Outro eixo do projeto é a implementação de meios para uma investigação mais eficiente, entre eles a permissão de escuta ambiental e o uso de policiais disfarçados. Nós queremos que um agente da Polícia Federal disfarçado possa comprar um carregamento de droga, possa negociar um carregamento de droga com, por exemplo, uma dessas grandes organizações criminosas e que isso sirva para debelar aquela quadrilha. Também isso no campo do tráfico de armas, também isso no campo da lavagem de dinheiro. A proposta também amplia o banco genético para permitir que seja colhido o material biológico de qualquer pessoa que cometa crime doloso, ou seja, com intenção. A lei atual permite o recolhimento apenas de condenados por crimes violentos. Enquanto a mudança não vem, o ministro disse que vai reforçar o cumprimento da lei em vigor e captar os dados genéticos de mais de 65 mil pessoas até o final do ano. Em novembro do ano passado, o banco genético tinha apenas 7.872 vestígios biológicos de criminosos. Os itens mais polêmicos do projeto anticrime também não ficaram de fora. O ministro Sérgio Moro voltou a defender a prisão após condenação em segunda instância. Ele destacou que o Supremo Tribunal Federal já tomou quatro decisões validando a prisão em segunda instância e disse que o projeto anticrime apenas consolida esse entendimento na lei. Outro tópico defendido pelo ministro foi o da legítima defesa. São situações corriqueiras de legítima defesa. Por que colocamos isso? Porque é uma reclamação legítima das forças de segurança de que, eventualmente, agindo em circunstâncias dessa espécie, venham a ser processadas de uma maneira assim não tão justa. O ministro Sérgio Moro defendeu a aprovação do pacote anticrime o quanto antes, assim como o da nova Previdência. O governo e o Congresso precisam se unir em torno dessa pauta. É uma pauta fundamental aí para o país. Mas o que eu tenho argumentado é que essa questão da segurança pública, e nessa linha se insere o projeto, também é extremamente relevante. Poucos países fizeram o que o Brasil fez em avanços contra a impunidade da grande corrupção nos últimos cinco anos. Muitas vezes esses crimes estão relacionados não só à administração pública, mas também a empresas buscando trapacear dentro do mercado, fugir da competição justa. E, por outro lado, o aspecto principal, renovar a confiança das pessoas no sistema democrático. E o ministro da Justiça fez também um balanço à frente da pasta. Sérgio Moro avaliou de forma positiva a atuação na Operação Carnaval, em especial da Polícia Rodoviária Federal, com a redução no número de acidentes e mortes. Ele explicou ainda que reforçou as equipes que atuam na Operação Lava Jato. Moro adiantou aos senadores projetos que querem implementar este ano, como um centro integrado para combater o crime. A ação vai começar por Foz do Iguaçu, no Paraná. Um dos carros-chefes que nós queremos fazer ainda este ano é a criação de uma espécie de Fusion Center. O nome, evidentemente, não é esse. O primeiro é que nós queremos criar em Foz do Iguaçu. Qual que é a ideia? Nós vamos reunir lá agentes da Polícia Federal, agentes da Polícia Rodoviária Federal, agentes da Receita Federal. Vamos ter um elemento de ligação com o COAF. Nós vamos ter ali também representantes das forças policiais estaduais. Nós vamos colocar também lá agentes dos países circunvizinhos. E esses escritórios vão trabalhar conjuntos. Por que Foz do Iguaçu? Porque há uma grande preocupação com a tríplice fronteira. E Foz do Iguaçu acaba sendo uma, vamos dizer assim, uma porta de passagem para drogas, armas e contrabando, que no fundo atinge praticamente todo o país. Esse é o projeto piloto. Sendo o projeto piloto bem-sucedido, a nossa intenção é criar outros escritórios em outras áreas geográficas do país. Moro falou ainda sobre o Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, uma iniciativa que ele quer colocar em prática ainda em 2019 e que busca garantir segurança em municípios afetados pelo alto índice de crimes violentos. No projeto piloto, cinco cidades serão selecionadas como ponto de partida. É fazer uma espécie de convênio entre a União, Estado e o município com elevada incidência de violência, para que haja uma ação consertada entre as forças de segurança para redução drástica da criminalidade em áreas especialmente afetadas. Concomitantemente, ou logo em seguida a realização desse projeto, entrariam ações de cunho urbanístico, social, de outros ministérios, também coordenados com os órgãos estaduais e do município em questão, para que houvesse uma ação, vamos dizer assim, uma política social e urbanística, mas também orientada especificamente para a redução da criminalidade nesses municípios afetados por índices elevados. O governo federal vai enviar dois aviões Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira para Moçambique em missão de cooperação humanitária. As aeronaves vão ajudar nas ações de auxílio às vítimas do ciclone DAE, responsável pela morte de mais de 450 pessoas. Os ventos ultrapassaram os 170 km por hora, provocaram inundações e muita destruição. O Brasil vai enviar também equipes que vão auxiliar nas operações de busca e salvamento, além de kits de medicamentos e outros insumos de saúde capazes de atender 9 mil pessoas por até um mês. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou hoje de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Ele falou sobre a necessidade da reforma da Previdência para equilibrar os gastos públicos, recuperar as contas e retomar o crescimento do país. A dívida pública dos estados foi o principal tema da audiência pública entre senadores e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o ministro relatou os principais motivos que levaram as gestões estaduais a acumularem dívidas e destacou os gastos com a Previdência como problema principal. O problema previdenciário é muito sério. E o nosso sistema previdenciário está quebrando antes da população envelhecer. A população brasileira, o envelhecimento está em torno de 10, 11% dos idosos, como fração da população. E nós já estamos com o sistema no limite. Golfadas de 40 bilhões, o déficit aumenta a 40 bilhões a cada ano, o que é absolutamente insustentável. Nós lançamos não só um sistema previdenciário que corrige, ele precisa de potência fiscal. E aí, quando eu digo que nós precisamos de pelo menos um trilhão, é a responsabilidade com as futuras gerações. Se fizermos menos de um trilhão, não tem problema. Nós estamos sacando contra nossos filhos e netos. Considerada pela equipe econômica do governo como medida prioritária para a recuperação das contas públicas, a nova Previdência é um fator importante para desonerar os estados. Estimativas do Ministério da Economia apontam que, no final de 2017, a Previdência Pública da União, Estados e Municípios estava no vermelho em mais de 7 trilhões de reais. Se a proposta da reforma for aprovada, o governo pretende economizar um trilhão de reais em 10 anos. No Senado, o ministro Paulo Guedes defendeu uma agenda econômica positiva para os próximos meses, como o Pacto Federativo com uma distribuição maior de recursos para os entes da federação. Nós deveríamos examinar a conveniência, e aí é uma coisa que a classe política tem que assumir esse protagonismo, de mandar o Pacto Federativo para o Senado. Porque trata-se de redesenhar, não é só salvar esse ano as finanças de estados, municípios e da União. Trata-se de redesenhar as finanças públicas no Brasil, corrigindo esse mal sistêmico que vem do modelo econômico, com esses recursos centralizados excessivamente no governo federal, atribuições, recursos, tudo no governo federal. Paulo Guedes também comentou sobre o fim da Lei Candier, legislação que beneficia o setor produtivo com descontos no ICMS, o imposto dos estados em operações relativas à circulação de mercadorias e serviços. Ele defendeu um imposto único compartilhado com os estados. Nós vamos compartilhar e vamos simplificar os impostos. Então vai existir um imposto único federal compartilhado com os estados e municípios. Então essas provisões que nós estamos fazendo, esse plano do Valderi vai garantir que tanto a Lei Candier quanto o Fundo de Exportações não haja mais conversa sobre isso. Ele vai provar que linha por linha, ano por ano, estado por estado, vai haver ganho para todo mundo. O ministro disse que em até um mês o governo vai apresentar um plano de equilíbrio financeiro para os estados. O programa vai contar com 10 bilhões de reais do orçamento da União. Nós estamos lançando um programa, nós chamamos de plano ou programa de equilíbrio financeiro. Já separamos no orçamento monetário 10 bilhões, mas eu acho que nós vamos conseguir aumentar isso, dependendo justamente se a reforma da Previdência passa, se nós começamos a avançar nessa direção. Vai se abrir naturalmente uma folga fiscal e nós vamos, podemos aumentar isso. É, e a dívida pública federal, que inclui o endividamento interno e externo do Brasil, aumentou 1,71% em fevereiro na comparação com janeiro deste ano. O total da dívida chegou a mais de 3 trilhões e 800 bilhões de reais. Os fundos de investimentos são os principais credores da dívida pública, seguidos pelos fundos de Previdência e as instituições financeiras. Um fluxo mais positivo e consistente de recursos de não-residentes, ele deve acontecer com o avanço na agenda de reformas. O que nós observamos nesse acompanhamento mês a mês, esse fluxo mensal, ele tende a ser bastante volátil. Então, se eventualmente estivéssemos mostrando um número negativo, não quer dizer que a tendência se reverteu, porque isso flutua ao longo do mês. Então, assim, eu trago um acumulado de janeiro a fevereiro, que já temos 336 bilhões, acumulados no ano, mas o fluxo permanente, consistente, aquela demanda estrutural de não-residentes, ela depende de avanços na agenda de reformas. O BNDES registrou lucro líquido de 6 bilhões e 700 milhões de reais no ano passado. E o aumento no lucro de 8,5% se deu principalmente pela venda de ações de empresas que se valorizaram. No ano passado, o lucro líquido do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ficou 8,5% maior em relação a 2017. O lucro líquido registrado foi de 6 bilhões e 700 milhões de reais. Esse crescimento é explicado especialmente pelo aumento da venda de participações societárias, ou seja, cotas e ações de empresas que cresceram e agora valem mais. Investimentos feitos no passado que estão dando retorno agora. Os preços, os valores, os ativos no Brasil se valorizaram muito, né? Então, o fato que a gente está podendo ter esse lucro, reflete o fato que a Petrobras está mais forte, reflete o fato que lá a Eletropaulo também se reorganizou, é uma companhia que atrai o investidor estrangeiro. De acordo com o banco, a carteira de empréstimos caiu em relação a 2017, de 560 para 520 bilhões de reais, o que reflete o diferente momento da economia. E é hora de não repetir volumes de empréstimos de 4, 5 anos atrás, que exigiam o esforço de finanças públicas não adequadas agora. Nosso contribuinte, o nosso cidadão, ele pode estar tranquilo, que o banco, na verdade, vai bem. O BNDES está trabalhando para trazer desenvolvimento para essa e para as próximas gerações. O BNDES é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. apoia empreendedores, micro, pequenas e médias empresas e oferece também linhas de investimentos sociais voltados para saúde, educação e agricultura, entre outros. O governo federal realiza amanhã mais um grande leilão na área de infraestrutura. É o trecho da Ferrovia Norte-Sul, com mais de 1.500 quilômetros, que liga as cidades Estrela do Oeste, em São Paulo, a Porto Nacional, no Tocantins. O investimento previsto é de 2 bilhões e 800 milhões de reais no setor. A ideia é reduzir custos e gerar emprego e renda. Carlos é um dos 150 agricultores de uma cooperativa que fica a cerca de 60 quilômetros do centro de Brasília. Numa área de 80 mil hectares, eles produzem por ano 500 mil toneladas de grão. Eu produzo feijão, soja, milho, sorgo, trigo. Dessa produção, 50% é basicamente soja e dessa soja toda aqui dessa região vai para exportação devido à qualidade que ela tem e a soja é o grande mercado para a agricultura brasileira. Para escoar toda essa produção, os cooperados precisam transportar os grãos por via rodoviária até Minas Gerais, uma distância de cerca de 480 quilômetros, o que gera um aumento no custo final do produto. 15% dos custos totais são atribuídos ao frete e se houver um meio de transporte mais barato que o rodoviário, isso aí provavelmente vai deixar parte dessa economia ao produtor rural nas fazendas gerando riquezas. Atualmente, 65% da carga nacional é transportada pelas rodovias. E para encurtar distâncias e reduzir custos, o governo federal vai colocar em licitação um trecho da ferrovia Norte-Sul de mais de 1.500 quilômetros de extensão. A partir de um leilão se vê a competitividade na hora de definir preços, formas de operar e com isso acreditamos que o preço do produto e também o custo de logístico Brasil para a região, para o interior do Brasil, ficaria bem menor. Tem 12 anos que o Brasil não faz uma concessão, não faz uma licitação, não faz um leilão de ferrovia. O setor público não consegue mais ter capital para poder investir em infraestrutura. Nós temos algumas prioridades como educação, como saúde, como segurança pública. E no setor de infraestrutura, a iniciativa privada quer vir colaborar, quer vir contribuir para o crescimento do país. A Norte-Sul, considerada a espinha dorsal do transporte ferroviário brasileiro, vai integrar cinco regiões do país. Atualmente, seu traçado vai de Açailândia, no Maranhão, à Estrela do Oeste, em São Paulo. Mas apenas o trecho entre Açailândia e Porto Nacional, em Tocantins, está em operação. O trecho a ser leiloado começa em Porto Nacional, na região de Palmas, Tocantins, percorre todo o estado de Goiás, Minas Gerais, terminando em São Paulo, na cidade de Estrela do Oeste, onde se encaixa na malha paulista ferroviária. Dessa maneira, esse nosso novo corredor logístico permitirá que a nossa carga de produção vá do Porto de Santos até o Porto de Itaqui, no Maranhão. Teremos a criação de obras, novas concessões e a ampliação da participação do modal ferroviário no nosso setor logístico ainda este ano. O leilão da Ferrovia Norte-Sul será amanhã, na B3, Bolsa de Valores de São Paulo, a partir das 3 horas da tarde. O prazo de concessão é de 30 anos. E uma última informação. Se você é estrangeiro e quer receber o certificado brasileiro oficial de proficiência em português, fique atento. Amanhã é o último dia para se inscrever no CELP-BRAS, o exame para obter o certificado. Já o pagamento da taxa pode ser feito até sexta-feira, dia 29. Durante a inscrição, o participante escolhe o país e o local onde quer fazer as provas. O exame será aplicado em 107 postos do Brasil e exterior, nos dias 28 a 30 de maio. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 61 Brasília, 998-67-8787. Uma boa noite para você. Obrigada pela sua companhia. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti